Vou matar se vocês vão embaixo. Ó, cantou, hein? Limpo! Fala, Brazucanda de plantão! Beleza? Como é que vocês estão? Vão? Fica chegando, solta o dedo no like, se inscreve no canal pra ficar muito legal. Galera, estamos aqui jogando sinuca. Aí o Rodrigo, o vendedoristano, e o William, o bravo. Olha ali. Esse é o William, o bravo. E lá tá nosso querido amigo, peixona alta, Rodrigo Turistano. E estamos aqui num lugar bem bacana na cidade de... Como é que é o nome daqui mesmo dessa cidade? Belville, New Jersey. Como vocês podem ver, bem amplo, bem grandão. E tem sinuca. Tem sinuca da boca... Olha o tamanho da boca dessa sinuca. Tem sinuca grande, tem sinuca pequena, tem sinuca sem buraco. E esse aqui é o William, o bravo. É nada. Menino chorado. Rodrigão tá dando uma coça na gente aqui. Baile, baile, baile. Não, hoje aqui ele tá andando, parece que tá pisando até ovo. Mineirinho das Américas. Ai, 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 galera. Mas lugar bem... Lugar bem aconchegante, bem legal. Totalmente um ambiente familiar aqui. Bem bacana. Tem mulher, tem... Só não pode criança. Eu ouvi lá na porta que não pode álcool, tá? Não alcoóol. É bom. Ninguém é boa. É. E... Tamo aqui. Rodrigão só matando. Olha aí. Como sempre. Hã? Como sempre. Mas daqui a pouco eu vou mostrar um pouco pra vocês lá do outro lado. Pra vocês verem quanto que aqui é grandão. A gente paga 14 dólares por hora pra poder brincar aqui, tá? 14 horas por hora. Tem lugares que você paga por pessoa. Mas esse aqui é por hora. Daqui a pouco eu posso... A minha é de 6 a 10. O Bravo tá aí, só tentando. De 1 a 5. Você já pegou a sua de 1 a 5? Opa! Rodrigão... É o que sobrou. É o que sobrou. Assiste aí. Filma aí, filma aí. Filma aí, filma aí. Ó. Mineirinha da América. Isso a Globo não mostra. É só o canal Brasucan. Obrigado, Rodrigão. Caramba. Agora aqui. Reclame de um plim-plim. Segura aí. Pode segurar aí. Vou matar essas seis lá embaixo. Ó, cantou, hein? Limpo. Olha o peito encheado, ó. Tá pisando o fogo. Tá. Tá pisando o fogo. Tá bravo. Vai lá agora, bravo. Aí. Faz seu nome. Na realidade, galera. A gente já trabalha muito aqui. A gente trabalha muito aqui. E aí, de vez em quando, é bom vir aqui com os amigos pra gente poder desparecer um pouquinho, jogar uma sinuca. Infelizmente, aqui onde a gente tá, não dá pra tomar uma breja, não dá pra tomar um álcool. New Jersey é bem restrito. Mas existem outros lugares, como esse, que você pode tomar uma breja. Terminar de ganhar aqui, já volto pra falar com vocês. Já sabe, né? Hummm. 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 Nossa senhora, acho que ele vai bater na testa dela desse jeito. Vixe, olha o que ele é negro, mano. Hummm. Concentração do Bravo 2, momentos de tensão. Olha o tamanho da caçapa, cabe duas bolas. Nossa. Ué. Olha o tamanho da caçapa, gente, cabe duas bolas. Sério mesmo. Olha isso. Olha o tamanho da caçapa, gente. O Brasil cabe mais, mais de uma. É você agora, Rodrigo? Sim. Segura aí, tá gravando. Tá me vendo aí? Olha. Olha. Olha, isso é muita maldade. Isso é muita maldade, mano. Isso é muita maldade. Fala, Rodrigão. Faz seu nome, menino. Faz seu nome, menino. Chora. Rodrigão, você ainda tá achando que a gente tá fazendo complô, né? Não, não sei de nada. Olha lá. Olha lá. O cara matando bola. Olha. Olha. Essas duas aqui são minhas. Quais são as suas, William? Eu terminei. Você já terminou? Eu também, bebê. Você fica dormindo aí, ó. Fica aí dormindo. Fica tranquilo, Rodrigão. Vai dar certo. Eu sou câmera. Olha. Acabou, acabou, acabou. Calmou. Acabou, cara. Tá com a carna a minha, né? É. Olha o que é minha aqui. Ah, quer fazer graça porque tá filmando. Ai, 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 ai. Quer fazer graça porque tá filmando. Olha o que tem aqui, cara. Quer fazer grata que tava filmando Aê, bora Quer mais uma? A revanche? Ó o bravo Nós ficamos ali de 8 8 e 10 Quantas horas agora? Até 11 horas 50 dólares Estou 50 dólares Pra gente poder Brincar, se divertir Esparecer um pouco a cabeça Ali ó Beliors Beliors Vambora agora no rondinha Rondinha CRV Galera, já saímos lá da cidade de Belville Já chegamos aqui na cidade de Newark Quase chegando já Praticamente E como vocês viram no vídeo aí As caçapas Da sinuca que nós estávamos jogando ali Cabe duas bolas Enquanto as caçapas do Brasil É uma E passa apertada ainda O caboclo tem que ter a mira A laser Pra poder matar Lá Mas aqui Pelo menos na sinuca Que nós estávamos jogando ali A caçapas Era bem larga Aqui do lado esquerdo Aqui é uma cidade Chamada North Orlington E também Kearney Também tem Harrison E por aí vai Bem, vocês que ficaram com a gente Aqui até agora Um abraço pra vocês Descrição do vídeo Canal do Rodrigo Vivendo em Turistano Menino Chor Nada E o William Menino Bravo Abraço pra todos vocês É nós que vai Vocês que fica Tchau